Existe na sociedade ainda hoje um preconceito muito grande no que diz respeito às doenças emocionais, aquelas que estão aqui do lado de dentro e que muitas delas não aparecem nos resultados dos exames. Difícil nomear e às vezes difícil de explicar. Entre elas a depressão, as crises de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras questões de enorme dificuldade e que são possíveis a todos nós. Pessoas que encaram processos terapêuticos, pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, geralmente são tratadas como loucas ou como pessoas desajustadas, entre outros nomes pejorativos que em nada contribuem para a reorganização, para colocar a vida de novo numa nova dimensão. Quero falar com você hoje que tem passado por esses momentos, momentos difíceis na sua solidão e que quando você está em grupos ou talvez até em família tenha que lidar com o preconceito, com brincadeiras de péssimo mau rosto, entre outras coisas. Continue firme na sua busca, continue firme cuidando das suas questões, porque o mundo é dividido entre pessoas que têm problemas e negam e reprimem e sublimam e entre pessoas que têm os seus problemas, admitem e vão atrás da cura, vão atrás de soluções, vão atrás de diminuir a intensidade de algumas coisas para viabilizar novas coisas. Estimulo muito você a fazer parte do segundo grupo, tendo em vista que o primeiro grupo me parece ser a maioria. Quero estimular você e talvez te desafiar a entender que às vezes algumas pessoas não merecem a nossa intimidade, não merecem que a gente abra questões do nosso coração porque elas não estão preparadas para isso. Talvez porque elas também tenham as suas questões internas, mas uma enorme dificuldade de admitir por conta das demandas sociais que elas precisam sustentar. Continue atrás da sua cura, continue atrás dos seus ajustes emocionais. Esses dias esse assunto da saúde mental ficou muito em pauta por conta da Simone Biles, uma das maiores atletas olímpicas da história. Ela abriu mão de participar de uma das provas alegando questões da sua sanidade mental, da sua saúde mental, do seu mundo interno. Muitas pessoas criticaram ela, inclusive um jornalista brasileiro falou que isso representava uma geração que se esconde atrás de argumentos que são nada mais nada menos do que mimimi. É muito comum ouvir isso, que os problemas mentais são mimimi. É muito comum no mundo religioso escutar que os problemas emocionais decorrem pela falta de fé. Nenhum nem outro. Os nossos problemas emocionais decorrem pelo fato de que nós somos seres humanos. Te faço uma pergunta. Se a Simone Biles não pudesse participar da prova porque ela contundiu fisicamente, se contundiu fisicamente, rompeu o tendão de Aquiles, teve um estiramento na coxa ou qualquer outra questão, ela seria criticada? Não. Ela seria totalmente compreendida porque é um problema físico e impede um atleta de participar de uma prova. E por que o mundo interno é tratado com tanta dificuldade? Por que um estiramento na alma, por que uma fratura no mundo emocional também não pode ser tratado da mesma maneira? Quero estimular você que tem passado por momentos difíceis. Não abaixe a cabeça, não permita que pessoas que não se cuidem, acabam censurando que você se cuide. Você não tem que se sentir culpado, tudo bem não estar tudo bem, você não tem que se sentir vergonha. Ninguém tem que se sentir culpável porque quebrou o pé. Quem quebrou o pé tem que ir no médico, engessar o pé e depois disso fazer fisioterapia para poder voltar a andar. Quem quebrou algumas questões internas, quem está lidando com depressão, quem está lidando com síndrome do pânico, com crises de ansiedade também, tem que procurar bons médicos, bons terapeutas, cuidar, talvez engessar por um tempo simbolicamente, é claro, para quê? Para que você possa voltar a andar. Não se submeta às pessoas que não se cuidem. Coloque você em primeiro lugar e continue, sim, cuidando do teu coração, cuidando da tua alma, cuidando de todo o teu sistema emocional. Às vezes a gente se sente mal, se sente inadequado, se sente incapaz ou até num sentimento de falência por a gente estar vivendo um processo depressivo, entre outras coisas. Não se sinta. Você é um ser humano e nós seres humanos estamos sujeitos a todo tipo de problemas. E repito, diante deles a gente pode negar para manter as aparências, o que é uma das piores doenças que existe, ou a gente pode assumir e ir atrás de um processo que de fato vai proporcionar para nós uma nova vida e nos colocar em uma outra qualidade existencial. E você que trata tudo isso como mimimi, como falta de fé, entre outras coisas pejorativas, sugiro que você procure ajuda. Você também está doente.